Sem dúvidas, é um dia histórico, porque hoje aqui nós reunimos os ministros dos direitos humanos dos governos Gil, Marul e Fernando Henrique Cardoso. Havia ocorrido uma reunião dessa natureza quando foi encaminhada a proposta da Comissão Nacional da Verdade ao Congresso Nacional. E agora nós nos reunimos aqui em defesa da democracia, em defesa dos direitos humanos, em defesa do Estatuto da Criança e do Adolescente e contra a proposta de emenda constitucional que visa reduzir a maioridade penal. Não há solução encarcerar adolescentes acima de 16 anos já no sistema prisional de adultos. Isso não resolverá o problema da violência e da criminalidade. Poderá, inclusive, aumentá-la. O que nós precisamos é reafirmar os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente com a proteção integral às crianças e adolescentes e a prioridade às crianças e adolescentes. A prioridade é essa que tem que ser garantida pelo Estado, pela sociedade e pela família. Então, uma reunião muito importante e nós precisamos esclarecer com a sociedade brasileira que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que o adolescente, em conflito com a lei, que comete ato infracional, pode ser, inclusive, privado da sua liberdade desde os 12 anos de idade. E que, muitas vezes, conforme o ato infracional que ele cometeu, fazendo analogia com um crime tipificado no Código Penal, às vezes, o adulto fica menos tempo encarcerado do que o adolescente privado da sua liberdade. Portanto, nós precisamos fazer esse grande debate porque é legítimo que as pessoas tenham preocupações para reduzir a violência e a criminalidade. Mas esse debate não pode ser através de mistificações como a redução da maioridade penal.